Olá, boa noite. A paz de Jesus é a morte de Maria. Olá Maria, hoje estamos aqui no décimo dia do nosso Cenáculo com Maria. Eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Helena Gonzaga, sou missionária da comunidade Canção Nova, no grau de pertença segundo ela. É muito gratificante estar aqui com vocês, fazendo parte desse cenáculo que é tão importante para cada um de nós. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que Jesus é a essência do amor e Maria é a essência de amar. E de fato, Nossa Senhora é a essência desse amor, a essência desse amar para nós. E que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor vai falar hoje para nós, de tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Eu vou começar com a minha oração inicial, bom? E que vocês já possam se entregar nos braços de Nossa Senhora. Permite que ela conduza todo este momento. Eu apresento neste momento também, peço a intercessão do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha infundar, venha inundar o nosso coração. Venha retirar todas as barreiras, venha cair por terra tudo aquilo que não é de Deus. Que nós possamos ter, nesse cenário, o encontro com Maria. Ao encontrar com Maria, nós automaticamente encontramos com Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Creio firmemente que estás aqui e que me vês. Que me ouves, adoro com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para obter com fruto desse tempo as orações. Minha mãe imaculada, São José, meu pai, e Senhor meu, anjo da guarda, interceder por mim. O tema que nós iremos falar hoje é sobre alegria e gratidão. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Vou contar e só mudar. Despertar-te, ó minha alma, despertar-vos, arpa, excitara. Quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Salmodearei-vos entre as nações, porque acima do céu se eleva a vossa misericórdia. E até as nuvens, a vossa fidelidade. Esfrondecei-lo, ó Deus, nas alturas do céu. E brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. Salmo 107 O meu coração jorra rios caudalosos de felicidade e gratidão. Minha alegria é o meu Deus, pois foi nele que eu coloquei toda a minha confiança. É saber que o Senhor esteve e está comigo para todo o sempre. A alegria verdadeira é aquela que sustenta o nosso espírito, mesmo quando passamos pelo vale escuro da morte. Nessa certeza de que a providência de Deus me acompanha, eu sou feliz. Sou grata por tudo com que a vida me presenteou. Olha que coisa mais linda. Quando a gente entrega o nosso coração, vem todo esse eixoá de Deus. A confiança, a nossa entrega, o nosso zelo de estar na presença do Senhor. Como é bom a nossa gratidão para com Deus. Como é bom saber que somos amados por Deus. Como é bom saber que somos queridos por esse Deus, que é um Deus que tudo pode. Às vezes, meus irmãos, a gente olha a nossa história e parece que ela não vai ter conserto. Não, isso não vai dar certo. Aí, de repente, você tem um encontro pessoal com Deus e Deus renova todas as coisas. E assim continua. Algumas coisas eu não compreendia na ocasião em que me aconteciam. Mas nem por isso eu duvidei de que não era a mão de Deus que me sustentava. Após a ressurreição de Jesus e depois de eu ter visto o seu corpo glorioso, eu posso os testemunhar sem esmorecer. Sim, o Senhor fez maravilhas em seu ser. Nas minhas vigílias, eu me recordava da história do sagrado do povo de Deus, da esperança que depositamos no Senhor. Recordava-me também que ele veio ao nosso encontro da assistência do Altíssimo durante o tempo em que vemos exaltados no Egito. E na encarnação de Jesus, eu me ventre de sua infância e sua juventude, dos primeiros sinais realizados por Jesus, de tudo aquilo que ele realizou e ensinou da fidelidade. De José, e diante de tantas recordações, eu me perguntava, como não ser feliz antes de tanta felicidade de Deus? Como não ser grata? Como não ser grata? Olha que coisa mais linda essa parte, achei lindo, tocou no meu coração. Sim, o Senhor me fez maravilhas em meu ser. Nas minhas vigílias, eu me recordava da história sagrada do povo de Deus, da esperança que depositávamos no Senhor. Recordava-me também que ele veio ao nosso encontro. Olha que lindo! E hoje Deus nos convida a encontrar com ele no jardim. Como está o seu jardim? É isso que o Senhor fala no meu coração. Nossa Senhora quer levar nós ao encontro desse Deus. Desse Deus que é um Deus que nos ama. Onde está? Como está o seu jardim? Permita que Jesus passe junto com Maria, para que possa florescer o seu jardim. Faça essa experiência com Deus. A alegria e gratidão caminham juntas. Somente seremos felizes de verdade, à medida que reconhecemos tudo, tudo o bem que o Senhor fez e faz em nosso favor. Olha que lindo! E hoje eu vou lançar, deixar um desafio para cada um de vocês. Quando eu falei do jardim, antes mesmo, a Nossa Senhora já tocava em meu coração. O nosso jardim, ao encontro desse Deus, se dá mediante a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, que vocês possam viver essa experiência. Talvez as igrejas perto de vocês estejam abertas, ou até mesmo no seu quarto, se a igreja estiver fechada. Faça o propósito de se encontrar com Jesus, no momento da adoração. E fazer esse momento da adoração, o seu jardim fecundo com Deus. Eu fiz essa experiência com Deus. E faço todos os momentos. E eu vejo a cada dia o meu jardim florescer. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não. Mas porque quando a gente tem uma pré-disposição para, o Senhor age na nossa vida. Amém? Amém? Deus Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, recordador da humanidade, eu clamo, por intercessão de Maria Santíssima, que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim, em minha vida e de todas as pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi graciada, sendo filha predileta de vós, o Altíssimo, esposa consagrada ao Esposo Divino, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço em oração que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade. Ó Pai, crementíssimo, que ela me forme em meu imaculado coração, onde o Espírito Santo encontrou morada, que ela geste no meu íntimo de mim o verbo encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo Espírito Santo. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vosso filho, vosso amigo, vosso servo. Eu confio a direção de minha vida ao vosso Divino Espírito para que ele reine em mim, pois ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que ele seja a minha alma, da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu parácto, afugentando de mim, afugentando de minha vida e da vida dos meus todo o engano produzido pelo Espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora que Deus já depositou no coração e de vocês. Amém? Estamos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.